A CIDADE NO BRASIL 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 Gamos em mimar de suportar, E pra o o o o o Digamos, tu me chamas de milhares kombinacionais Ue, nena, chan Probi, tru, tru, fote, nume Usprobi, tecas, máximo Um esvesse, halbjornam, ganas de milhares Dois, em milhares, em seis E agora eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. E a última vez vou ular em dureza para vamos ... 4 1 1 o que eu vizinhos as quebrados o mundo o que vocês estão em relação porque elas estão em relação E aí E aí E aí E aí